Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse terceiro vídeo do dia, eu quero comentar mais novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje da versão 11.50 trouxe bastante vazamentos e novidades bem daoras aí pra gente E tipo assim, manos, pra começar, eu quero falar da loja de itens Todo mundo tá ligado que a loja sempre atualiza às 9 horas da noite no horário de Brasília, né? Mas hoje, ela atualizou ao meio-dia, exatamente E nesse horário, 3 skins foram lançadas na loja A skin em comum da Colisão, uma skin feminina que custa R$800 e outras duas skins da raridade rara foram lançadas A skin da Zayde, acho que é assim que se fala, você pode comprar por R$1.200 e ela tem 3 estilos diferenciados E a sua versão masculina também foi lançada, que é o Maxilar Metálico, que ele também tem 3 estilos diferenciados Só que um detalhe é que você somente libera os estilos dessas skins completando certos desafios Mas não se preocupe, né? Porque os desafios para você liberar são de fato muito, muito simples E tipo assim, você também pode comprar o pacotão na loja das skins da do conjunto inteiro Que custa R$2.400 ou pacotão máscara de metal Então, né? Se você tá afim de todos os itens, o pacotão vale muito mais a pena, né? Com certeza E essas skins foram lançadas nesse horário bem diferenciado por conta do evento que foi lançado logo em seguida Todo mundo já sabia, né? Já foi anunciado antes aí pela própria Epic Que ia ter um evento no jogo nas últimas duas semanas dessa temporada A teoria mais comentada é que fosse um evento do Dia dos Namorados E de fato hoje a teoria se confirmou com o lançamento oficial do evento no game Só que tipo assim, o evento não é somente aí do Dia dos Namorados É uma mistura de amor com guerra, já que o nome do evento é exatamente esse, Amor e Guerra E olhem só, você consegue recompensas gratuitas completando vários desafios E alguns dos desafios já foram liberados hoje e são os seguintes O primeiro deles é um desafio Guerra Jogue partidas de buscar e destruir, 5 partidas no total O segundo também é um desafio Guerra que possui 3 estágios O primeiro estágio é para você instalar ou desarmar uma bomba em partidas de buscar e destruir Duas vezes, né? No total Outro desafio é do amor Fique entre os 15 melhores em partidas do modo duplas ou esquadrões com um amigo Em 5 partidas e o último desafio liberado hoje é do amor também O primeiro estágio é para você comprar itens e máquinas de vendas em partidas de buscar E destruir 5 itens no total E os desafios, né? Completando todos eles Você consegue dois estilos diferenciados para o skate e também Uma picareta duplas gratuitas na conta Que é essa aí, né? Que eu estou mostrando na tela a vocês Sinceramente, manos, é muito fácil para você resolver desafios, tá? Então é só você jogar esse modo por tempo limitado E lançado hoje aí com o evento Que você consegue, né? Completar bem de boas E o resto dos desafios serão liberados ao longo dos próximos dias E você consegue, né? Mais recompensas gratuitas completando eles E lembrando que o evento termina daqui 12 dias Então o evento não vai durar duas semanas, né? Exatamente Ele vai terminar um pouco antes aí do lançamento da próxima temporada Então se você, né? Está afim de pegar vários itens gratuitos Tem uma ótima oportunidade para você pegar vários itens E aqui no finalzinho dessa temporada 1 do capítulo 2 do jogo E bom, manos, agora mudando um pouco de assunto Eu quero comentar sobre a skin da Arlequina Hoje à tarde, olhem só o que foi comentado lá no Twitter oficial do Fortnite Me chama de brinquedo que eu te mostro quem é que brinca com quem Hashtag Arlequina Aí, né? Tem a foto aí, digamos que, do item que será lançado E possivelmente amanhã a skin da Arlequina vai ser lançada Ela já foi vazada hoje, né? Como eu mostrei para vocês Nos vídeos postados mais cedo Então se você está afim de comprar, né? Já prepara seus E-Bucks Ela oficialmente vai ser lançada ainda nessa semana E outra coisa que eu também comentei nos vídeos que eu postei hoje mais cedo É sobre objetos dourados no mapa Hoje foi encontrado dentro dos arquivos Vários objetos normais, né? Como sofá, cadeira, privada Todos da cor dourada E ninguém sabe por que, diabos, os objetos vão ficar dessa cor Mas como eu já comentei Esses objetos dourados vão ficar somente dentro daquela cabana de madeira Que fica no centro do mapa, no centro do lago Então ninguém sabe por que somente dentro da cabana Vão ficar os objetos dourados Mas o que vocês não sabem são essas imagens aqui Olhem só O Liquor Spice acabou colocando essas texturas douradas Já dentro do seu jogo E compartilhou as imagens no seu Twitter Como dá pra ver aí na tela Porém, manos, essa imagem aqui Eu achei muito, muito interessante Como dá pra ver, em cima da privada dourada Tem uma pasta com o símbolo da organização Ego Então, manos, eu acho que sim Esses objetos dourados, de alguma forma Vão ter alguma relação com a história do jogo, né? Quem sabe ainda nessa temporada 1 do capítulo 2 Já que tem essa pasta do Ego Bem em cima da privada E sinceramente, com certeza Isso significa alguma coisa, né? Talvez, galera Todos esses objetos dourados Têm alguma relação com a skin do ouro Essa skin foi vazada há muito tempo E até hoje não foi lançada Eu comentei, né? Sobre essa teoria de mais cedo Que esses objetos podem ter relação com a skin Já que ela é toda dourada Só que, manos Eu percebi um pessoal que foi um pouco além disso E tem muita gente comentando Que a skin do ouro Vai ser a skin da categoria 100 Do próximo passe de batalha Ou seja Que esses objetos dourados do mapa Vão ter relação com a história do jogo Na próxima temporada Então a skin do ouro Vai ser a última skin do passe Aí da temporada 2 do capítulo 2 Mano, sinceramente Essa teoria faz um pouco de sentido Mas eu não acho possível Que a Epic Deixou vazar uma skin do próximo passe de batalha Muito antes, tá ligado? Principalmente sendo a skin da categoria 100 Aí do passe de batalha Eu acho que sim Os objetos dourados Podem ter relação com a skin do ouro Mas não acho que essa skin vai ser lançada no passe da próxima temporada Mas mesmo assim É uma teoria que o pessoal tá comendo bastante Aí nessas últimas horas Mas uma coisa que eu tava pensando É que eu acho que nessa temporada novamente A Epic Games vai explorar bastante o centro do lago Todo mundo tá ligado que durante todo o primeiro capítulo Muitas coisas aconteceram no lago do Saki O cofre apareceu por lá O ponto zero A ilha flutuante também Enfim, né? Muitas coisas aconteceram no antigo lago E pelo jeito a mesma coisa vai acontecer agora Nesse capítulo 2 Que essa aparição dos objetos dourados É apenas o primeiro acontecimento, né? Que vai surgir somente no centro do lago Quem sabe no futuro, né? Outras coisas podem acontecer nesse local Mas como eu disse, né? Por enquanto nada confirmado Apenas teorias Mas com certeza Esses objetos dourados Indicam alguma coisa no futuro da história do jogo Então se você tem alguma teoria Fica à vontade Para deixar aí embaixo nos comentários E como todo mundo já sabe, manos Hoje na atualização Voltou no jogo o Jump Pad Pra mim essa é uma notícia muito boa Porque eu gosto muito do Jump E acredito que vocês, na maior parte de vocês Pelo menos Gosta desse item também Só que olhem só Com a volta desse item hoje Chegou no jogo um novo bug Relacionado a ele, né? Pra variar, né? Sempre bug chegando Em atualizações importantes E esse bug pode sim Atrapalhar bastante você na partida Então preste bastante atenção Tipo assim Quando você tem Jump E também a armadilha de dano comum na mochila Toda vez que você atira Ou até mesmo picareta alguma coisa A armadilha muda automaticamente Ali no seu slot, tá ligado? Olhem só esse vídeo postado no Reddit Pelo usuário chamado ZTIC Que ele mostra esse bug aí Como deu pra ver Se você prestou atenção Toda vez que ele usava picareta A armadilha mudava automaticamente lá no slot Ele tava selecionado A armadilha de dano comum E toda vez que ele picaretava Mudava pro Jump Pad Então se você tem o Jump Mais armadilha comum aí na mochila Durante uma partida Tome bastante cuidado Toda vez que você atirar Ou usar a picareta Ela vai mudar automaticamente, né? Com certeza Pode te atrapalhar bastante Então fica o aviso aqui para vocês, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É o momento, né? Pra vocês se distrairem um pouco Porque eu vou colocar agora Um vídeo que eu achei muito engraçado Postado lá no Reddit Que o cara tava jogando Modo Duplas, né? Com o seu amigo Só que eles dois acabaram morrendo Pro adversário Que não tinha nenhuma arma E o cara fez uma jogada Muito, muito insana Mas foi muito engraçado também Enfim, olhem só esse vídeo aí Are you on top of me? Is this guy really trying to pickaxe me? What the? Oh, baby! Oh, baby! No! Fucking wreck him! I can't pick him! What? This guy actually hit me! No! Bro! How is he doing this? What are you doing? He's trying to kill me I'm dying help He's killing can't I'm dying help Bro, just rest Oh my god, I'm dead Just pick up my gun, yo He's gonna get the gun I'm killing I think Hahahaha Hahahaha Oh my god Hahahaha Como deu pra ver, mano O oponente fez uma jogada Muito insana Muito inteligente Ele matou, né? O cara que tava gravando No começo Com picaretada E ele não tinha arma Somente o cara que tava gravando Então pra pegar a arma dele Ele ficou jogando O cara de uma certa altura Pra ele morrer mais rápido Só que nesse tempo Chegou o amigo dele Que também não tinha arma Ou seja Começou a correr atrás do oponente Somente com a picareta Só que o oponente foi muito mais esperto Deu um dibrizinho na árvore, né? E acabou pegando a arma do cara que morreu Finalizando o outro amigo Foi uma jogada que eu, sinceramente, achei muito, muito engraçada a reação deles Enfim, achei legal pra mostrar no vídeo aqui no final Para vocês também, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui O que você acha desses objetos dourados Aparecendo, né, naquela cabana No centro do lago Pelo jeito isso vai acontecer já nos próximos dias Eu acho que sim, vai ter alguma relação bem importante Com a história do jogo, né, quem sabe E aí pra próxima temporada, mas enfim Quero saber as teorias de vocês aí embaixo nos comentários E se você gostou do vídeo, manos Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande pro amigo seu que adora saber das notícias e novidades Pra ele ficar sabendo de tudo, né, que aconteceu hoje Na atualização da versão 11.50 Pra ele dar uma conferida nos três vídeos que eu postei hoje Já que eu trouxe todas as novidades e vazamentos aqui para vocês Então é isso, manos Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!